Violeta, na zona sul de Teresina, uma mulher teve a casa invadida por um covarde estuprador. A vítima, ela foi espancada e ficou desacordada. O suspeito ainda tentou incendiar a residência e você acompanha todos os detalhes agora na íntegra da reportagem de Felipe Reis, na tela do MN 40 Graus. A vítima é uma mulher de 34 anos de idade que teve a casa invadida por um estuprador. A mulher travou uma luta corporal com o suspeito, tentando livrar-se da tentativa de estupro. Durante a tentativa de estupro, a vítima tentou se defender e evitar o crime. Ela foi espancada, ficou desacordada, acabou inalando fumaça devido às chamas do incêndio na residência dela. Acabou inalando fumaça e devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser internada aqui no HUT, o Hospital de Urgência de Teresina. Algumas pessoas que por medo não gravaram entrevista, nos afirmaram que a vítima teve forças para dirigir e procurar a polícia militar para denunciar o crime. Parte da lanterna do carro da mulher foi quebrado. A lixeira está caída na porta da residência. A polícia civil vai investigar o caso. Aí, lamentável, né? Mulher espancada, sofrendo tentativa de estupros. A gente precisa hoje se cercar de todo o aparato, né? Para a intimidação da violência, para a intimidação de ações covardes, como a desses bandidos estupradores. E a gente precisa, a nível de país, tomar uma atitude para tentar coibir isso. Não só a lei e o seu rigor, mas essa história da castração química precisa ser estudada no Congresso Nacional. O cara tem que... Ah, meu amigo, velho. O cara tem que se tocar, que a punição é... Ele vai pagar para o resto da vida. Se ele fizer uma bobagem como essa, se ele atentar contra a vida, contra o corpo de uma mulher... Porque se a gente não for mais firme nesse caso, nessas situações de estupro, esses covardes continuarão se multiplicando como...